Essa aqui é pra você que gosta de tradição. Dá só uma olhada nessa furadeira aqui. Essa é a furadeira 8419B da Makita. A 8419B da Makita é ideal pra você que é profissional e necessita do quê? De uma máquina que seja super potente, com um desenho que permite o quê? Várias horas de trabalho, sem aquele desgaste físico do operador. Ela tem 650 watts de potência, vai de mil a mil e trezentas rotações por minuto, e presta atenção, 11 mil a 14 mil e trezentos impactos por minuto. Brincadeira? E ela pesa só 3 quilos. 100% rola aumentada, mandril de meia polegada, acompanha, ó, limitador de profundidade, empunhadura lateral e chave de mandril. E dá uma olhada aí nesse detalhe aqui, ó. Ela tem uma empunhadura em forma de D pra melhor posicionamento e apoio durante a operação. A caixa frontal aqui é em alumínio. E, ó, punho lateral longo pra diminuir o esforço do operador e é uma poderosa furadeira de impacto. Ela tem duas velocidades. A qualidade você conhece, é Makita. E a garantia de um ano. Furadeira 8419B da Makita. Quer fazer bons negócios? Vem aqui na Leomadeira.